Um crime que ficou marcado na história do Brasil e sem dúvida ficou marcado na mente das pessoas que se lembram daquela época e viram toda a repercussão do caso. No dia 31 de outubro de 2002, dia das bruxas, os irmãos Daniel e Christian Cravinhos assassinaram, apauladas a sangue frio, o casal Manfred e Marísia von Richthofen, amando da filha, Suzane von Richthofen. E a casa onde aconteceu esse crime bárbaro está lá ainda praticamente intacta, com algumas poucas mudanças. E eu fui lá conferir esse lugar de perto, um lugar que, apesar de um pouco diferente do que era na época do crime, ainda emana uma energia muito pesada. Então, se você quer ver como é que está esse lugar, vem comigo que eu te mostro. Beleza, rapaziada? Aproveitando que saiu um dia de sol aqui, estava ali na casa da... caminho da casa da Suzane. Eu vou falar para você, já está me dando um nervoso aqui, só de começar a fazer esse trajeto aqui. Já está óbvio, estava me dando um negócio ruim. Mas eu vou lá porque eu preciso ver com meus próprios olhos aquilo tudo. Essa noite eu fiquei tão pilhado com esse negócio que eu ia ter que fazer hoje. E até não, né? Ninguém está me obrigando, mas eu queria. Mas eu fiquei tão pilhado que... Já umas duas e pouco da manhã eu não consegui dormir. Começar a ler sobre... Sobre o caso, sobre o assunto. Terei quase um especialista de tanto que eu li. Fiquei até seis horas da manhã lendo sobre isso. Tá, tá, tá... Olha, tá, tá... Que sensação esquisita, hein? Mas beleza. Estamos lá, eu vou de metrô. De ônibus eu sairia muito mais perto lá do lugar, mas eu vou de metrô pelo... Por motivo de um, ser mais rápido, e dois, que eu quero conhecer o bairro ali, porque eu quero me ambientar bem dentro daquela realidade. Então, eu vou tentar mostrar para vocês também. Beleza, chegando lá mais perto, eu faço mais informações, beleza? Bom, vamos lá. É, rapaziada, achei que ia ser mais rápido aqui de... De metrô, mas na verdade eu tenho que pegar o trem. E... Não vai ser tão rápido assim. Mas enfim, acho que o nosso objetivo vai ser... Cumprido, né? Vamos ver se está chegando o trem aqui. Não. Bom, já já chega. Boa. Filhado, mano. Vamos ver, chegando lá perto, às vezes eu fico mais tranquilo, né? Ou não. É, rapaziada, já estou aqui na... Na quebrada aqui da... Dos Ristoff, hein? É... Já estou vendo aqui como é que o ambiente do bairro é um bairro bem de classe... Tem caso de classe média, classe média alta, enfim. Mas confesso para vocês que está me dando um negócio, sabe? O caminho foi tão... Tão demorado que no meio do caminho até que eu dei uma... Uma baixada da tensão. Mas foi chegando perto... Na hora que eu saí do... Do metrô... Meu celular estava sem sinal... Sem sinal nenhum. Eu não conseguia nem consultar o mapa... E o tempo ficou nublado. Agora o sol já voltou a abrir. Enfim, né? Vamos... Tamo indo aqui, vamos... Mas... Mas, olha... Parece ser um bairro normal, cara, mas... A gente sabendo o que foi, né? O que aconteceu, dá uma... Sentimento esquisito. E eu estou ainda com a... Me dor nas penas, porque ontem... Ontem eu fiz... Eu fiz o vídeo lá, gravei o vídeo lá... Fazendo compras do Brás. Inclusive, se você não assistiu... Vou deixar aqui... O link, acho que está aqui desse lado, ó. Ou desse. Acho que vai estar aqui desse lado. Deixar aqui no card, né? Porque esse canal é muito coerente, né? Um dia... Fazendo compras do Brás. No outro, visitando a casa. Onde acontecia um dos crimes mais bárbaros da história do país. E assim a gente vai levando, né? O engraçado... É que tinha uma menina que eu era... Porque eu era afim na época da faculdade. Cheguei até aí na casa dela. E a casa dela ficava aqui por esse lado aqui. Só que acabou não dando certo, porque ela era uma pessoa realmente muito fria. Então, lembrando disso... Me causou até um certo arrepio aqui. Mas os pais delas estão muito bem. Obrigado. Até onde eu sei. Bom, enfim. Vamos atravessar aqui a rua. É que é bem tranquilo, cara. Bem tranquilo. Tem uma população aqui de mais de idade. É sossegado, mas... Enfim, conforme a gente vai se aproximando... A tensão aumenta. Mesmo a gente sabendo que não tem nada, né? Mas é o que eu estava discutindo com o primo meu agora aqui pelo WhatsApp. Está sendo meu confidente aqui nessa caminhada. De que... Por mais que seja só um lugar, mano... A gente sabe o que aconteceu ali. Igual o Coliseu. A gente usou esse exemplo. O Coliseu, ele... É só uma arena. Só um concreto ali de muitos anos. Mas você sabe o que ele representa, o que aconteceu lá, né? Bom, enfim. Vocês estão vendo mais ou menos aqui qual é o clima do bairro. A gente está se inserindo na realidade da época. E... Bom. Vamos chegando ali mais perto e eu continuo aqui o nosso papo e o nosso vídeo. Vamos lá. Olha, eu coloquei nem no pau de selfie aqui. Peguei aqui o celular rapidinho pra... Vocês virem aqui? Olha aqui, parece que eu estou na... Olha aqui. Parece que eu estou no meio da floresta, cara. Nossa, o que... Mano, deve ter muito bicho aqui, cara. Pelo amor de Deus. Um lugar diferente, mano. É bem... Nossa, é bem. Agora eu entrei aqui em uma parte... De... De uma classe até mais alta. Olha aqui. Dá até pra ter aqui uma casa aqui... Vendendo. Nessa aqui não, tá? Nessa aqui ainda não. Tá vendendo. Depois acho que eu vou até ligar lá pra perguntar o preço quanto é que é. Estou curioso. Agora tem uma subidinha ali na frente. Ali, ó. Onde eu vou pegar... Já está quase chegando, rapaziada. Segura. É, rapaziada. Já estamos chegando aqui. Acho que eu já estou vendo as palmeiras. As icônicas palmeiras lá da casa. São muito altas. Estão lá até hoje. Vendo essa próxima rua aqui. Já é a rua. Não vou falar o endereço aqui pra vocês porque... Não sei nem se eu posso. Que coisa vocês pesquisa aí. Eu achei na internet aí e tal. Inclusive é engraçado que a casa, se você olhar no Google... Ela está embaçada no Street View. Foi onde eu tive certeza que era ali. E... Nossa, é muita loucura. Esse bairro aqui, cara, não parece que eu estou em São Paulo, mano. Parece que eu estou em uma chácara lá no interior. É uma loucura. Bom, estão chegando já. Eu vou mudar o ângulo aqui da câmera. Pra vocês acompanharem comigo. Vamos lá. Olha aí, rapaziada. Vocês falam que eu estou em São Paulo, ó. Essa casa aqui, ó. Essa aqui. Eita. Caralho, rapaziada. Que loucura. Que choque. Acho que até que nem é tanto que eu imaginei. Acho que o trajeto foi pior. Mas dá uma olhada. Nossa, mano. É completamente diferente do que eu pensava, cara. Completamente diferente. Aqui é o que eu falei pra vocês. As palmeiras. Nossa, mas isso aqui é muito mais alto padrão do que eu imaginava. Fiquei sabendo que tem um proprietário que mora aí. Quer dizer, ele não mora aí. Ele fica aqui de vez em quando. Apenas se eu aperto a campainha. Mas olha só. Mano, é muito diferente do que eu pensava. Aqui é muito classe alta mesmo. Rapaziada. Olha lá a câmera ali, ó. Acho que não é a mesma câmera da época. Que loucura. Essa casa era tão diferente antes, mano. Deixa eu chegar um pouco mais perto. É, rapaziada. Tô sentado aqui na porta. Que sensação esquisita, rapaziada. Aqui, ó. É, foi essa porta aqui, rapaziada. Que loucura, mano. Não sei quanto que eu pagaria pra entrar aí dentro. Eu não entendo essas coisas, cara. Essa é uma... Às vezes a sensação da gente ver com os nossos próprios olhos... Ah, Maritaca. É uma... Curiosidade, né? Do ser humano. Enfim, vocês também são curiosos. Vocês estão vendo esse vídeo aqui? Vocês também são. Sei que o atual proprietário, acho que ele não gosta muito. Fica tirando foto. Mas, porra, é o... Tá tudo embutido no... Provável custo... Da casa que ele teve a menos, né? Porque essa casa aqui não deve ter sido vendida pelo... Preço total. A gente faz parte. Olha, rapaziada. De verdade. Eu vou até olhando aqui ver se eu vi algum interfone. Porque parece que tem alguém na casa, cara. Sei lá o que ele... A pessoa não deve querer conversar, né? Não sei. Não sei o que esperar. Não tem interfone nenhum. Não tem... Só um buraco ali. Com o interfone retirado. Aqui. Esse aqui, ó. Tá vendo? É. Será que eu vou lá e bato palma? Igual a gente faz lá no interior? Não sei não, hein? Nossa, velho. Finalmente, Tio. Vou tirar uma van aqui, ó. Tendo embora. O cara tá aqui faz... Não, cara, desde a hora que eu cheguei aqui com essa van ligada aqui, não saía daqui, mano. Tava me inibindo. De... 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 De filmar. Nossa, adeus. Enfim, rapaziada. Nossa, que... Negócio esquisito que me deu agora. Tava até brincando com o meu primo aqui, porque eu tô ouvindo um barulho aqui dentro. Não sei se é daqui, se é eco. Eu tava brincando com ele. Espero que esse barulho seja de... De pessoas vivas, né? Assim espero. É, rapaziada. Não sei se vai sair alguém pra falar aqui comigo, não. Mas vendo tudo isso daqui, cara. Todo esse... Esse lugar, esse bucho, cara. Ela tá vendo até um pouco na frestinha. Realmente, a gente fica pensando... O que é que... A gente fica pensando... O que que faz uma pessoa com uma vida dessa, cara? É muito... É muito diferente, mano. É muito... É muito assim... Mano... Provavelmente... Uma esmagadora maioria das pessoas que estão assistindo isso daqui... Você provavelmente... Não teve uma vida dessa aqui nem de perto, cara. Nem eu. Cara... Tô chocado. Tô em choque, mano. Tô em choque, mano. O bagulho não... Não entra na minha cabeça, mano. Que loucura, velho. Que loucura, mano. Enfim. Não, e se vocês verem, ó... O teto aqui da casa aparece aqui por cima do muro. Pra vocês verem que é uma casa, é uma mansão, velho. É muito grande, mano. É muito... É surreal, mano. Isso aqui... Mano, isso aqui em 2002, mano. É surreal, mano. Surreal. Olha, rapaziada. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso quando eu tava a caminho desse lugar. E principalmente quando eu vi a casa com os meus próprios olhos, tá? Mas o vídeo ainda não acabou. Eu ainda visitei mais um outro lugar que foi muito importante dentro de todos esses eventos que aconteceram decorrentes do assassinato. E, inclusive, é um lugar que aconteceu uma cena que me deixou no mínimo estarrecido depois que eu soube a verdade por trás desse crime. E, se você tá gostando desse vídeo, rapaziada, dá o like aqui. Manda esse vídeo pra um amigo seu que também se interessa por esse assunto. Porque se esse vídeo tiver uma boa repercussão, eu vou atrás dos peritos envolvidos nesse assunto. Eu vou atrás das pessoas envolvidas nesse caso. Eu vou tentar arrancar uma palavrinha ou alguma coisa que eles ainda não disseram sobre toda essa situação. Que é, no mínimo, muito intrigante. Então, eu conto com vocês, rapaziadas. E fica aí no vídeo, que tem mais. Outra coisa que eu queria saber também, uma curiosidade que eu tinha, era se... Teria outras pessoas aqui que também iam parar pra olhar, mas... Não sei, as pessoas que passam aqui ou não estão ligadas ou sei lá, velho. Mas só tem eu aqui de curioso. Eu e vocês que estão me acompanhando. E tem esse cara desse pitinho aí. É. As palmeiras ali, icônicas. Que doideira, mano. Acho que chegou alguém aqui, ó. Curioso também, ó. Parou aqui o carro da autoescola. É, acho que não sou só eu, não, rapaziada. Tava esperando, tava esperando. Apareceu alguém. Que doideira, hein. É, realmente, era outro curioso mesmo. Porque parou aqui, parou bem na frente da garagem, olhou e vazou. É. E eu tô aqui, eu não consigo sair daqui, cara. Não consigo sair daqui. Eu ainda quero gravar a segunda parte desse vídeo aqui. Mas não sei se vai dar certo. Se der certo... Olha, olha o tempo do vídeo. Se tiver meio perto do meio é porque deu certo. Se não, acho que não deu tão certo assim. Enfim, vou tentar gravar a segunda parte. É melhor eu ir já daqui, né? Até que tá me dando, até deu negócio ruim aqui. Tem ouro que... Mas tem ouro que caiu a ficha de uma vez, velho. Que negócio ruim, velho. Vou embora daqui. Tchau. Vou tentar gravar a segunda parte desse vídeo. Tchau. É, rapaziada. Agora eu entendo o porquê que o... O Daniel Cravinhos falou que... Quando ele passou um mês ali na casa com ela. Quando os pais viajaram pra Europa. Foi um sonho, mano. Porra, um sonho mesmo, mano. Uma casa daquela. Em 2002, mano. Com uma menina gata. E vamos combinar, mano. O cara era um fudido, mano. O cara era um fudido. Pô, num lugar desse, mano. Porra. O cara ficou louco. É isso que é foda, né, mano? É umas coisas que mexe com a cabeça da... Oh, tem que virar nessa rua. Uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas, molecada. Uma coisa que mexe com um bagulho de louco mesmo, mano. Às vezes você fala, né? Ah, mas isso aí não me... Não me corrompe e tal. Talvez não dessa forma que foi corrompido ali. Mas... Na hora que você tá ali inserido na situação, mano. Cara... É, mexe com todo mundo, mano. Pô, fiquei de cara ali, mano. Eu olhei nas fotos, cara. Não tive impressão. Na hora que eu cheguei na frente do lugar... Mano, isso aqui é um negócio de louco, mano. É um negócio de louco. Se você quer ter essa impressão, mano... De como é que você vem aqui no bairro, você sente o cheiro, mano. A brisa daqui, porque é um lugar fresco, tem árvore. Mano, é uma loucura, cara. Uma loucura. Deve ter passado um puta de um mês. Aí chegou o... Os pais dela voltaram. E aí, enfim... É... Recapitulando aqui, porque... Passou dois trombadinhos ali com a mão pra trás, andando. Que jeitinho assim, mano. A gente fala que é preconceito, mano. Mas a postura do sujeito... Você já vê que o negócio tá errado ali, né? Enfim... É... Onde que eu tava? Então, voltou. O cara voltou da Europa depois, deixando o saco do maluco. Eu não tô passando por não, mano. A gente tá fazendo aqui uma análise fria. E o cara tinha vivido aquele sonho. Nossa, mano. Os caras realmente acharam que eles iam matar os dois. Iam sair de boa, mano. É moleque também. O cara tinha 21. A menina tinha quase 19. Que fita, cara. Que situação, mano. Que situação. Ah, eu tinha falado pra vocês que... Lembrava muito a região e tal. A casa da menina lá da minha facul. Que eu era afim. Não. Não. Chega nem perto, rapaziada. É... É... É outra proporção, molecada. Totalmente diferente. Rapaziada, espero que vocês não se incomodem com esse vídeo picado. É... Vocês devem estar se perguntando. Teve gente que me perguntou lá no Insta. Se eu pretendo... Puta que me pariu. Se eu pretendo ir em outros lugares, assim. Que... Foram palco, assim. De crimes, assim. De coisas. Eu até tenho vontade, mano. Mas acho que nenhum... Nenhum crime do Brasil, assim. Me chama tanta atenção pra eu ir no lugar, assim. Ver... Né? Que seja acessível. É... Eu tenho vontade de ir naquele lugar do assalto do Banco Central. Acho que é uma coisa mais leve do que um assassinato. É... Duplo. Triplamente qualificado. É... E antes que vocês me peçam, eu não vou em casa de apartamento de Naldone. Nem nada do tipo, beleza? Porque... Aí até pra mim é demais, cara. Aí eu vou... Aí... Nossa, velho. Aí é uma situação que... Acaba comigo, rapaziada. Acaba comigo. Lá eu não vou. Não vou mesmo. O negócio com criança é... Então nem peçam, mano. Não peçam ou não vou. Tá? Pede pra outra pessoa aí. Se tiver muita curiosidade. Mas... Lá eu não tenho coragem não, rapaziada. Enfim, vamos continuar no vídeo. Bom, rapaziada. Acabei de descer aqui da Estação Clínicas. Tô aqui na Avenida Doutora Arnaldo. Chegando próximo ao cemitério do Redentor. Que é onde, segundo as minhas informações, estão enterrados os corpos do Manfred e da Marísia. Onde stop, hein? Eu vou ver se eu consigo entrar lá e mostrar, né? Mostrar pra vocês e também poder ver. Porque lá também é um lugar muito importante. Porque teve todo o enterro. Na época do enterro eu ainda não sabia exatamente quem tinham sido os autores. Se teve o choro. E todas essas coisas, né? Enfim. Eu não sei se eu vou conseguir. Acho que se você tá vendo esse trecho é porque eu consegui, né? Eu vou tentar entrar lá. Acho que eu vou tentar... Não parece muito grande. Eu vou tentar procurar... É que assim, não parece muito grande comparado aqui com o Guaraçá, né? Guaraça é gigante. Mas eu vou... Se eu não for muito grande eu vou tentar procurar por mim mesmo. Caso eu não consiga... Eu vejo se algum funcionário ali do lugar me indica, né? Se vão me indicar, se vão deixar eu filmar. Enfim. Tem várias questões. Bom. Mas eu vou lá e vou tentar. Então, bora. Só pra deixar registrado, rapaziada. Um dos motivos que me instigou a vir fazer, mostrar esses lugares aqui e ir atrás dos lugares que essas coisas realmente aconteceram é porque tem um lugar. É um lugar que fez parte de tudo que aconteceu naquela noite. Um lugar chave. Que quando eu descobri o lugar onde que ele ficava, eu descobri que é um lugar que eu já frequentei. E passava muito ali na frente, que era perto da minha casa. Que foi um motel colonial. Onde a Suzane e o Daniel foram logo depois do crime pra criar o Alibi. O motel que eles passaram a noite. Cara, você mata os seus pais e vai pro motel, cara. E eu já fui nesse lugar e já passei lá na frente várias vezes. Eu não tô querendo pagar uma de comedor nem nada, não, tá? Não leve por esse lado. Todo mundo já foi em um hotel. É normal. Mas quando eu descobri que era aquele lá, cara, me deu um choque aí. Eu resolvi ir atrás de conhecer todos os lugares pessoalmente. Claro que não foi na mesma suíte que eles foram, né? Que eles pegaram a mais cara presidencial. Geralmente pegava das mais acessíveis, né? Mas foi um negócio que me impactou. E agora conhecendo todos os outros lugares. É, rapaziada. É muito doido, mano. É muito doido. Ali, olha. É ali que eles estão. Tem até um fone ali, deveria ter... Se eu tivesse visto, teria ligado antes já pra deixar tudo certinho. Enfim, vamos na cara e na coragem, vai. É, rapaziada. Cheguei aqui, ó. Aqui jace. O casal von Richthofen. O cemitério não é muito grande. Ele... Bem pequeno. Eu tava até procurando por conta, mas como eu já tava passando ali por um funcionário. Eu perguntei pra ele. Ele rapidamente já me trouxe aqui pro lugar. Deve ser um lugar bem procurado. Enfim, né? Descanse aí em paz. Que Deus os tenha. É, rapaziada. Foi... Exatamente aqui onde eu tô. Que a dissimulada chorou confiosamente. Pela morte dos pais que ela mesma tramou. Aqui, ó. Se você pegar o ângulo da foto, ó. Você vai ver, mais ou menos, essa imagem aqui, ó. Desse tumulto aqui atrás. Eles sendo enterrados aqui, ó. Que coisa, hein? Esse tumulto é bem pequeno pelo número de... De pessoas, né? Mas... A gente sabe, né? Com o tempo, né? Os corpos... Depois de um tempo, os corpos mortos. É diminuir muito de tamanho. Fazer uma compactação, mas... Tá aqui. Foi aqui, cara. Foi aqui, né? Não sei nem dizer o que que... O que que tá passando pela minha cabeça. Depois de ter ido lá na casa. E tá aqui agora. É... Sem palavras, rapaziada. Sem palavras. Olha aí, ó. Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui da foto icônica, ó. Vou colocar pra vocês aí na tela. Cara... Que loucura, cara. Ai, essa paz que eu... Que tenho aqui agora, é... Em contraste com o que aconteceu. Olha... É demais, hein, rapaziada. Aproveitando que eu tô num lugar calmo, rapaziada. É... Quer dizer que esse caso, especialmente... Fechou muito comigo, é... Pelo como foi arquitetado, é... Orquestrado. Pela brutalidade das ações e por ser... Contra o pai e a mãe, cara. Pô. Amo tanto meu pai e minha mãe, cara. Eu não sei. Eu não sei como... Que... Existe... O negócio que não entra na minha cabeça, cara. Uma vida daquela... Agora vendo, assim... Pessoalmente, cara. É um negócio que impressiona muito, muito mesmo. E agora... Com certeza eu mudei a minha dimensão sobre... Sobre o caso, sobre esse assunto. Então os caras vão dar uma maconha ali, mano. Vem cemitério pra maconha. Na minha época, os caras iriam no cemitério... É... Beber vinho. Chapinha. Os góticos, né. Enfim. Tô todo mundo distraindo aqui do assunto. É um caso que mexeu muito comigo e... A investigação. Tudo que envolveu, né. É... Por isso eu iria vir aqui, de qualquer forma. Mas esse de gravar aí... Porque esse canal aqui... É um pouco da minha vida, do que eu sou e das coisas que eu... Dou importância e... Trazer isso pra vocês que se identificam com esse tipo de coisa também é... É válido. Por que não? Se vocês estão aqui... Querem fazer... Embarcar nisso comigo... Por que não mostrar? A gente aqui tenta não desrespeitar ninguém, sabe. Tem que tratar todo mundo com o máximo de respeito... Às vítimas. E... Mas é isso aí. Tem coisa que a gente precisa ver nos nossos próprios olhos. Pra gente entender, às vezes, a dimensão do negócio. Vai ser, rapaziada. Deixa eu sentar aqui. Eu vou encerrando esse vídeo. Vou dar da capela. Nessa paz. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou... Fazer deixar o like. Se inscreve pra mais coisas. E se você se identifica também com outras coisas que eu trago aqui no canal. Tenho certeza que você pode gostar. Tudo bem? Mas é esse clima ruim. Não é esse clima que eu quero deixar aqui no canal. O clima é sempre de alegria. Mas... Tem que ter o contraste também das coisas que impactam a gente. Não é verdade? Enfim... Eu espero vocês nos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau.